Será que ele não viu entrando no trator? Não é possível... Ai, caralho! Como assim, cara? Ele desaparece! Eu acho que ele faz um paizão, velho. Nossa, ele tá do meu lado aqui, entrando. Ele tá brincando comigo, cara. Ele tá brincando comigo. Eu acho que é bom o poder dele, porque parece que nada sai. Deve ser, tipo, uma ilusão.